E fica por isso mesmo, se acusa outra pessoa e fica por isso mesmo. Uma pergunta aqui, a quem cabe exclusivamente a política de extradição? Cabe a mim, a empresa da república, não cabe a mais eu que decido. No caso Batissi, quem decidiu foi Lula ou foi a Dilma? Um dos dois ali, acho que foi Lula. E mais ainda... Mas foi você que mandou embora, não foi? Chega lá. Mais ainda. Se eu não me engano, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão também. Então era uma coisa transitada e julgada, não é isso? Sim. E depois apareceu, alguém deu entrada na justiça comum, né? Lá para a primeira, segunda instância, não sei, deu entrada. Pedindo essa adição dele. E o desembargador, que não foi o Cássio, falou que era um assunto pacificado. A política era privativa do presidente Lula, ele decidiu que ficava no Brasil, o Supremo tinha decidido. Em consequência, não pode juiz de primeira ou segunda instância modificar uma adição do Supremo Tribunal Federal. E o Cássio integrava essa turma. E ele acompanhou o relator. Então, por causa disso, ele agora deu decisão para ficar no Brasil. Mentira! Eu lamento muito uma autoridade lá do Rio de Janeiro, né? Que eu prezava muito. Estava me criticando muito com videozinhos, me xingando, tudo quanto é coisa, porque eu escolhi para ir para o Supremo e está mantido o nome dele, a não ser que tenha um fato novo, gravíssimo contra ele. Pelo que tudo indica, não tem, porque eu vim muito a vida dele também. Ele vai para o Supremo. Agora, é com a covardia que estamos fazendo com ele. Que tal eu indicar o Sérgio Moura para o Supremo? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, mas espera aí. Calma. Calma. Se ele não tivesse pedido demissão, ele estaria comigo até hoje e vocês estariam, muitos de vocês, falando é o Sérgio Moura para o Supremo ou não tem reeleição em 22, ou não era isso? É verdade, mas mudou tudo. Então tem uma coisa, a máscara caiu. A máscara caiu. O boneco dele já está até enterrado. Espera aí, pessoal, vamos lá. Ou vocês confirmem, eu não confio. Confiamos. Certo? É nada do tipo. Fechado.